Vou acionar a Camila Rodrigues aqui, a Camila Rodrigues está na Delegacia de Crimes Rurais e vai falar sobre uma operação do falso frete, né? Envolve também uma operação que envolve muitos objetos e maquinários caros, não é isso? Camila, boa tarde pra você. Exatamente, Olores, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A Polícia Civil prendeu três homens que ofereciam aí serviços de frete pela internet, mas eles utilizavam isso pra cometer crimes, furtavam maquinário e também carga agrícola. Prejuízo aí pra vítimas, três vítimas até agora identificadas, mais de 300 mil reais. Vou conversar com o delegado Marcos Gomes, que tá à frente dessas investigações. Eles, inclusive, né, doutor, se passavam por vítimas de um suposto roubo pra justificar ali, pra tornar aquela conduta ali deles não criminosa, né? Boa tarde pro senhor. É, boa tarde, mais uma atuação aí da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. Essa investigação, ela iniciou no mês de fevereiro de 2023, após o furto de um trator durante o transporte. Os investigados, eles, através de um site identificado nacionalmente, eles contratavam, as vítimas contratavam esses investigados para o transporte de maquinários e também de cargas, cargas agrícolas. E durante esse transporte, eles subtraíam esses objetos das vítimas, logo em seguida registravam falsamente, inclusive com documentos falsos, os boletins de ocorrência informando que esses objetos seriam furtados. Agora, essas três pessoas presas, né, dois continuam foragidos, essas três pessoas presas, inclusive um deles foi preso aqui dentro da delegacia porque ele tava aqui tentando reaver um caminhão que tinha sido apreendido. Sim, como informado, a investigação, ela começou em fevereiro de 2023 e já identificou pelo menos cinco membros dessa associação criminosa. Essa associação criminosa, ela pratica crimes em Goiás, Minas Gerais e também em São Paulo. E esse indivíduo que já havia sido identificado, ele se passando por terceiro de boa-fé, teria vindo até a delegacia para restituir esse caminhão, oportunidade que ele foi autuado em flagrante, acompanhado dos outros dois indivíduos que também participam dessa associação. Agora, essas três pessoas já são conhecidas da polícia, inclusive um deles, que é o líder, considerado o líder aí da quadrilha, tem mais de 70 passagens? Sim, o principal líder dessa associação possui 72 anotações criminais em seu desfavor. É importante verificar também e demonstrar, a gente solicita esse apoio da imprensa goiana no intuito de publicizar essas imagens desses investigados, porque até na data de ontem já foram identificadas outras três vítimas que eles praticaram esse crime em relação ao furto e desvio de cargas. O modus operandi deles era esse, publicava ali naquele site que eles disponibilizavam o serviço como frete, pegavam essa carga ou esse maquinário e desviavam. Sim, o modus operandi sempre era o mesmo, alguma pessoa intermediava essa situação, que era o próprio líder da associação criminosa, eles buscavam esses materiais a serem transportados, como máquinas agrícolas e também cargas, e logo em seguida desviavam esses objetos, apontando que haviam sido furtados ou roubados, mas na verdade apenas teriam cometido o crime de furto passando para receptadores. O que acontece com essas três pessoas presas agora, delegado? Eles continuam sendo investigados por outros crimes aqui no estado de Goiás, inicialmente existe o crime de associação criminosa e também o crime de furto qualificado, mas a investigação prossegue posto que, como dito, já foram identificadas novas vítimas desse grupo aqui no estado de Goiás. Agora, delegado, esse site que eles colocavam o serviço deles ali à disposição, é um site legal onde várias pessoas procuram o frete por ali. Qual a dica que a gente pode dar para essas pessoas que procuram esse site para comprar esse serviço? Sim, é importante mencionar isso aí, que na maioria dos casos é possível e é notável que se procurar empresas que trabalham nesse ramo, existe uma maior dificuldade para não acontecer isso, porque vem acontecendo muito, não só no estado de Goiás, mas também em Minas Gerais e São Paulo. Poder consultar também o nome dessas pessoas, né? Sim, apesar que eles utilizam os nomes, alguns deles utilizam nomes verdadeiros e de pessoas que nunca foram presas em outras situações, o que, de fato, dificulta essa pesquisa inicial. Então, acho que o mais importante seria por empresas reconhecidas para esse transporte. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Pois é, Olores, fica atento aí na hora de contratar esses serviços pela internet. Volto com você. É, na verdade, Camila, só para a gente entender, é um site ou é um aplicativo desses mesmo que o pessoal fica contratando? Como tem aplicativo para transporte de pessoas, tem aplicativo também para transporte de cargas. É o aplicativo ou é o site? É um site, né, delegado? Isso, é um site onde fornecedores oferecem o serviço de transporte de cargas e maquinários e pessoas que estão precisando desse trabalho, eles acabam se fechando um contrato aí via telefone e, às vezes, até pessoalmente. Olá, Olores. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Essa delegacia de crimes rurais, ela tem feito um excelente trabalho, porque até então, quando falava em crime rural, né, a gente só registrava ocorrência, às vezes roubava um objeto, alguma coisa e tal, agora o pessoal está dando com algum olhar diferenciado para os crimes praticados aí na zona rural, no agronegócio, seja máquinas, equipamentos, adubos, agrotóxicos, tudo isso, né, vem sendo investigado aí pela Delegacia de Crimes Rurais. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Camila. Parabéns, delegado, aí pelo trabalho que tem feito de investigar. Porque, na verdade, é o seguinte, não adianta pegar os lambaris, né, como a gente fala. Tem que pegar, realmente, são os chefões mesmo. E um trabalho que a Delegacia de Crimes Rurais tem feito é igual a DENARC e outras delegacias, é pegando no bolso do bandido, né, é pegando lá no esquema financeiro, quebrando as pernas financeiras dessas organizações. Então, caso você tenha sido vítima, também procurar aí a delegacia. Obrigado, Camila.